Esse mês tem Black November aqui na Worldview, então corre para o site para conferir essa promoção incrível. Sony 6500, a câmera mirrorless ideal para você que está querendo começar a sua carreira como videomaker ou fazer um upgrade de qualidade no seu setup. Ela faz 4K, filma em S-Log, tem uma resolução máxima de 24.2 megapixels e pesa apenas 453 gramas. No Black November da Worldview você leva essa câmera e ganha de brinde um carregador externo e uma bateria extra. Então não perca, corre para o site e garanta logo a sua. O Worldview em parceria com a Sony criou esse espaço exclusivo com todos os produtos, inclusive o que existe de lançamento no mercado você já vai encontrar aqui na loja e no site. E tem Black November, olha só, me conta, Joana. A Alpha 6500, a câmera queridinha dos videomakers, você compra na câmera você ganha bateria extra e carregador. E ainda, se comprar pelo site, esse mês de novembro eles despacham para todo o Brasil sem frete. Ou aqui na loja na Avenida Ipiranga, 1107 992-318619, arroba a loja Worldview nas redes sociais.